E olha, hoje é um dia de comemoração, de confraternização do projeto Felicidade. Afinal, mais um ano juntos neste projeto, que pra eles é de transformação. Pra falar sobre essa confraternização, nós estamos com a coordenadora do projeto, que é a Fabiana Freitas. Fabiana, mais um ano desses jovens, idosos, juntos. Um projeto que vem crescendo muito. E hoje, quantos idosos estão juntos? Sim, hoje é a festa do encerramento, né, do ano de 2019. Hoje, frequenta cerca de 180 idosos. Agora, pra eles, realmente é uma evolução, né, pessoal e pra família também, né? Sim, com certeza. Pra eles é fonte de vida. Hoje, comemoração é festa, porque pra eles tem uma confraternização, tem que ter muita música e animação. Com certeza. Onde tem música, tem felicidade. E onde eles se reúnem, é festa. Hoje, nós iniciamos na parte da manhã, com café da manhã, e vai até a tarde. Churrasco. Muita comida boa. E as expectativas pra 2020 deste projeto? Mudanças, renovação? As nossas expectativas são as melhores possíveis, né? E com certeza vai ter muita novidade pra eles e boa. Tá certo. E a gente vai ver se a gente consegue falar com um casal que tá super animado e eles não param no momento algum. Aqui é assim. Começou a tocar música, eles já começam a trocar os primeiros passos. Nós vamos conversar aqui, olha. Eles não vão parar, não. Nós vamos parar eles? Vamos parar aqui, seu José. Nós estamos vendo que vocês não param de dançar. Tá suado? Como que tá? É, porque tá bom. Tá boa, festa? Tá bom demais. Hoje é o último dia do ano, né? Então tem que dançar bastante, né? E o projeto pro senhor? Como que é esse projeto na vida do senhor? Muito bom. O projeto aqui é a coisa melhor que tem aqui no Lacerda. E o pessoal, tudo gente boa. E vocês todos, tudo gente boa também. Um Feliz Natal pra vocês. Amém. E pra senhora? Conta pra mim como que é esse projeto. Como? Como que é o projeto pra senhora? Eu quero muito bem aqui, que a gente fica muito sossegado e é muito amigo demais. E gostam de dançar, né ou não? É muita amizade. Então vamos lá dançar. Feliz Ano Novo, Feliz Natal pra vocês. Feliz Ano Novo, Feliz Natal.